A gente fez os contatos com Zeca faz mais de um mês Pra pôr abaixo esse muro que separava nós três Eliminando a distância entre nós dois e vocês O convite que ele fez pra mim virou novidade Voltar ao rio grande pra mim é matar saudade Hoje o dia é da mentira mas a gente é de verdade É uma oportunidade de prender quem se aproxima Vou caprichar nas estrofes e a doce cacada rima Pro povo escutar pensando que eu coloquei mel por cima Eu trouxe a matéria-prima e que colhi na rodovia Ao sair do Pernambuco vi capitando energia Se o mercado for pequeno não vai caber poesia Eu desde cedo queria não menosprezar ninguém Eu conheço o João Lourenço, o João me conhece também E até de costa um pro outro a gente ainda canta bem De Recife até Belém e do mercado pra o Ceiaza Eu viajo todo dia como objetos da NASA Quando volta ao rio grande pra mim eu me sinto em casa Vai ser quente como brasa e se espalhar como fuchico Pode procurar quem contra, pode puxar que eu estico E pode correr que eu garanto que atrás de você não fico No lugar que eu boto o bico não tem quem sinta uma nota Quando saio pra cantar não passo por idiota E onde eu não botar um ponto quem não estudou não bota Aqui só tem poligota desde o menino ao rapaz Eu já descobri um jeito de voltar pra casa em paz Nem fecho demais a cara e nem abro as pernas demais Do jeito que você faz eu tô na situação Para o que daí vier esse vai ser meu rojão De ruim eu só tenho a cara, mas se a cantoria não Não importa o humor é João, o show tá só começando Eu nunca quebrei um verso nem vão cantar gaguejando E quem nos chamou já sabia quem é que tava chamando Vou continuar cantando sem exigir tal conforto Sem ter medo de zoar da estrada comprida ou torto Quando eu começo a errando me sepulte que eu tô morto Eu vou procurar conforto e me dá bem nesse ambiente Eu não sou de cantar frio e Lourenço só canta quente O povo que quer moleza não se dá bem com a gente Temos que cantar repente de um pra outro lugar O povo que canta lento enfrenta o nosso radar E a nossa dupla incomoda quem não aprendeu cantar Deus irá me abençoar pra topar qualquer duelo Se depender das estrofes de cestilha e de martelo Vai ser a maior cantiga de severiano melo Sem precisar de cutelo alevino nem cevado As minhas experiências entre certos e errados Para quem o povo diga cantaram manifestados Dois repentistas duplados com lutas sem safadeza Você cantando comigo vai ter que pegar dureza E não é sentando ao seu lado que eu vou encontrar moleza Pode até não ter surpresa mas eu estou esperando Você tá pronto pra tudo que eu já comecei notando Que perto de João Lourenço ninguém canta cuchando Você não tá gaguejando e nem arrotando vantagem Eu só dei uma passada mas tô pronto pra viagem Nós vamos ver hoje a noite quem é que tem mais bagagem Quando peguei a rodagem que de casa viajei Mãe disse quanto é que volta eu lhe respondi não sei Saí procurando um doido e parece que eu encontrei Desde cedo eu misturei igual feijão com arroz Viajar pra longe é bom e mesmo é cantar depois Mas se a noite é das estrelas vai ter lugar pra nós dois O promotor de nós dois jamais é arrependido Pelo trabalho poético que a gente tem investido E de uma cantiga da gente ninguém dá ponto perdido Vai ter repente medido feito é de mil sem Lisboa Bailo como a borboleta que vai perto da lagoa E você só passa onde eu passo se tiver cantiga boa Nosso pensamento voa já mas eu erro caminho Você é inteligente e eu sou como um passarinho Com dez léguas de distância eu sei onde está meu ninho Você só canta sozinho se eu não tiver energia Hoje no mercado pulpo o presente é poesia Nossa feira é de cultura e o que eu vendo é cantoria Você disse conhecia essa gente organizada Se lembre do comentário que eu fiz durante a estrada Que você se preparasse que a coisa ia ser pesada Me traga carga pesada que eu com isso me dou bem Eu nem tô interessado saber de onde você vem Que eu não tô aqui pra dar a colher de chá pra ninguém Você me disse que tem e toda força de Teseu Como cantador de hoje o povo lhe escolheu O povo não tá com medo e principalmente eu O povo não nos escolheu eu me di o picadeiro Vamos ver quem é segundo e quem é que fica em terceiro E você só anda na frente se alguém me amarra primeiro Gosto de ganhar dinheiro isso é claro e evidente Mas jamais dou permissão de gritar na minha frente Esse meu jeitão grosseiro já enganou muita gente Eu vou deixar evidente quem é mais autoridade Pode mostrar a cantoria não fique só na vontade Porque de besta eu só trago a foto da identidade Eu conheço essa cidade onde você tá cantando Você vem a vez primeira eu aqui só tô voltando Depois o povo é quem julga quem está mais fabulando Vi a plateia esperando e eu ocupo o meu espaço Concentre o seu pensamento e bote força no seu braço Carga que eu bota só leva quem tiver lombo de ar Você faz eu também faço no momento da cantiga O que trouxe pra dizer esse espiricante diga Pode soltar seus cachorros que o gato que eu trouxe briga Quando o assunto for briga eu entro em seu botiquim Eu faço do mesmo jeito que fiz em Belo Jardim Hoje aqui dá molesta mas você não dá em mim Nossa canta e que é assim e um na frente o outro atrás Eu luto pra correr muito e você pra correr mais Chibata prata em mim Deus não fez nem ninguém faz Vamos ver quem vai atrás e quem tem do povo respeito Um murro meu é bastante pra derrubar um sujeito E o cabra só se levanta se eu não acerta direito Todo cantador respeito darei conta do recado Você nasceu bom pra tudo eu também sou preparado Vim aqui só vou pra o céu se um dia for convidado Eu já que estou preparado não temo nem terremoto Daí em ponto é difícil que só acerta na loto E só gente besta é quem entra nas armadilhas que eu boto Você sabe que eu noto história de hoje ou barroca Gente que vem daí em mim e a vantagem dela é pouca Como quem come cocada com dente podre na boca Depois que Roquete Pinto se tornou autoridade Falando a primeira vez na rádio sociedade Elano Ferreira trouxe um aqui para a cidade Não é como a liberdade lá da nossa residência Mas o povo aqui conhece a altura e a potência São oito anos de história, de cultura e de audiência Tenha raio de independência, outras vezes fui cantar Na cidade de Serra Branca ela me botou no ar Quem sabe um dia ainda canto aqui nessa bom lugar O nome é tão popular O nome é tão popular que elogiando eu promovo Quem canta aqui uma vez volta pra cantar de novo E quem canta na rádio deles vai pra o coração do povo Fortaleza é o raio do povo, divulga a tarde todinha O verso do repentista da maneira da verdinha Quem sabe ela não começa a divulgar a canção minha Já fui na rádio rainha quando estive em Floriano Na jornal, na difusora e nas outras de São Caetano Eu prefiro a 104 aqui de Severiano No meu chão paraibano tem a raio do Panati Em Natal tem a rural, tem pote e trairi Mas talvez a audiência não seja como a daqui Já vi dizer por aí quem com ela colabora Os materiais queimados recuperamos agora E quem liga o minuto dela nunca mais quer ir embora Em Belém tem toda hora a raio do Marajoara João Pessoa fez o nome com a raio do Tabajara Mas a raio é um bom lugar pra quem quer coisa cara Nossa rádio é muito cara e na audiência desponta Quem muda um minuto dela no outro dia desconta Ela não teve a ideia e o Brasil tomou de conta Salgueiro também desponta com a raio do Talismã João Pessoa eu tive lá, Correio e Arapuã Só que a raio do bom lugar luta pra conseguir fã Quando queimou de manhã eu vi a nação frustrada Promoveram cantoria, fizeram até cavalgada Que aonde Deus tá na frente dinheiro não compra nada Temos em Serra Tainada a raio da voz do sertão Massa de Severiano tem uma programação Que é tão qualificada que chamou minha atenção A Rural é atração pra rico e pra camponês Na Difusora de Picos já cantei mais de uma vez E se alguém me desse um programa ficava aqui com vocês Na Tapuia eu tive vez, na Raio do Libertadora Na Rural do mesmo jeito e na Raio do Difusora A Babologada aqui é muito mais emisora Fui muito na Difusora de Picos do Piauí Já avisei minha agenda no Cedro e no Apodi É lá no Cássio o horário que eu venho morar aqui Fui na Raio do Capugi e cantei canção pra vovó Fui também na Ouro Branco e na Rural de Caicó Mas essa que tem aqui na audiência está só A 104 está só em toda programação Cobre o oeste todinho e se brincar vai no sertão É no meio do seu raio e no centro do coração É lá no que é nosso irmão, quem sabe eu viro freguês Vou conversar com você, vou lhe deixar meus CDs Quem sabe que as minhas músicas pegam a tocar pra vovó Falar só um pouquinho, já já a gente volta a cantar Primeiro, boa noite a todos vocês Agradecer pelo convite do meu amigo Elano E o contato de Zeca e de Ivanildo Queiroz Que tem mais contato com a gente Fizeram as ligações Já tinha cantado aqui pertinho Em várias cidades da região Em Apodi e outras Tinha informações das cantorias, da rádio, das pessoas E da cidade boa que é Severiano Melo Até que enfim chegou o dia De passar aqui umas horas com vocês De fazer uma cantoria no mercado público E dizer que estou muito feliz João Lourenço já tinha andado aqui Depois vai falar disso Eu venho a primeira vez E espero estar abrindo estradas Para passar aqui futuramente com cantorias Com festivais, com outras apresentações Como em outras cantorias e festivais Os cantadores onde andam Sempre com algum material De CD, de DVD De MP3 e daí por diante E aqui não é diferente A gente trouxe algumas novidades Do mundo da cantoria Quem acompanha as cantorias Sabe dos festivais grandes Dos cantadores famosos Onde são, quem são E a gente trouxe alguma coisa boa Para vocês aí Eu recentemente fiz dois CDs A gente canta muitas canções Nas cantorias, nos programas de rádio E sempre tem o público O público mais jovem Às vezes de mais idade Que também acompanha canções Depois que eu estou em Caruaru Há dez anos Eu fiz cinco CDs de canções Semana passada eu terminei Dois Um de canção E um de cantoria Coloquei onze canções As mais solicitadas Nas cantorias Inclusive tem cinco canções Dos nonatos Convidei o poeta Cris de França Para tocar comigo Que ao meu ver É quem mais toca viola hoje Ele colocou três violas Em cada canção Colocou primeira e segunda voz E a gente vai mostrar o material Para vocês mais tarde Aproveitei que a Cris Foi passar uns dias em Caruaru E fiz também um CD De cantoria com ele Para não ser um de canções Para o povo não dizer Que a gente só canta canções Fizemos um com dez Ou onze faixas de improviso Se alguém interessar A gente mostra daqui a pouquinho Aquele festival grande De João Dias Que acontece sempre No mês de agosto Muita gente aqui vai Zeca vai sempre O ano passado Duplado por Paulo de Taça Eu cantei com Jonas Bezerra Inclusive no primeiro lugar Teve um empate Hipólito Moura Jonas Bezerra Edmilson Ferreira E Antônio Lisboa Foi Zeca São dois DVDs Numa capa só A gente vende pelo preço de um Mais pela divulgação Do que pelo dinheiro A gente tem também Tem várias cantorias Minhas com o João Tenho com o Raimundo Caetano Com o Ivanildo Vila Nova Com o Rogério Menezes Com o Raulino Silva Com todos os bons cantadores Tem festivais Com comissão julgadora Onde os nonados participam também Inclusive o que eu vi Ultimamente eles cantando Foi em Juazeiro do Norte Festival na promoção Do Silvio Grangeiro Tinha comissão julgadora Tinha tudo E eles ficaram em segundo lugar Lá eu cantei com o Sebastião Dias E a gente teve a felicidade De ganhar também Mas tem outros Que a gente não ganhou também Então aí Se alguém interessar depois O João vai falar do material dele E lembrar que toda a renda Dessa cantoria E dos CDs Dos DVDs Que a gente vender aqui também É tudo destinado Para as crianças pobres Lá de casa mesmo Por menino em pop Que a gente tem Oi João Né Zeca? Boa noite a vocês Eu quero falar da minha satisfação De voltar ao Rio Grande do Norte Praticamente a minha história Que começou em Mossoró Que eu saí da Paraíba Em 76, 77 Começamos na Rádio Rural João Peraí com Cris Me dei muito feliz Cantando Coco Aqui no Rio Grande do Norte E daí a gente Conheceu o lado da viola E já viajou Para a cidade do Açu Criaram uma rádio do lado E lá a gente já viajou Do Açu Para o Pernambuco Onde estou até hoje Desde 84 Já tive uma passagem Morei em Teresina Há algum tempo Morei outro tempo Em Fortaleza Morei outro tempo Em Campina Grande Mas como nunca tirei Minhas aízes de Caruaru Estou lá há outros anos E não sei se Se ainda sabe de Caruaru Eu gosto muito de Caruaru Apesar de não ser pernambucano Sou da Paraíba Mas a minha história Começou aqui em Mossoró No programa A Hora da Coalhada Começamos com Juarez Do Xerém Passamos para Martins Coelho Depois A gente teve que sair De Mossoró Mas não esqueça O Rio Grande do Norte Tudo começou aqui Depois que eu saí de Açú Ficou muito fácil Chegar numa rádio E comprar um programa Ou conseguir um programa Mesmo a rádio Me empagando Como a gente faz hoje Que há muitos anos A gente não paga mais Para cantar em rádio Todos nós começamos Comprava um horário Compre um horário por X Vendia por 2X E a partir dali Se tinha um programa Todo mundo sabe Que é assim Hoje a gente Em Pernambuco Conseguiu Há mais de 15 anos Tem um programa Na Rádio Liberdade E a rádio É que paga a gente Consigo isso Zé Gonçalves Em Campina Grande Na Rádio Barborema E hoje Caruaru faz isso Mas é muito fácil Contratar um artista Quando ele já está No auge da profissão Como os cantadores estão Agora quando eu cheguei Em Mossoró Para me receber Foi difícil Acho que só o Padre Américo Teve essa solidariedade A cantoria de coco Que praticamente Não existia no Rio Grande do Norte E colocou com o Cris João Preá E hoje eu só tenho uma casa Cantando coco Eu tinha duas em Mossoró Então não tenho o que falar Mal da hora da coalhada Nem do meu companheiro com o Cris Que acho que ainda é vivo Moro em Mossoró E passei outras vezes aqui Não como repentista Mas como coquista Trazido por um prefeito Que ele tinha aqui Chamado Bevenuto E falaram que ele está doentinho E se eu tivesse chegado cedo E ia lá na casa dele Que ele me trouxe muitas vezes A cantar nesse mercado E onde eu chego Eu conto a história Eu pensei que esse mercado Não existia Bevenuto fez uma festa aqui E me trouxe Não foi para cantar Era para dançar Botou um sanfoneiro Aqui nesse mercado E todo mundo sabe Que eu nunca tomei café Nunca Tem que ser fácil Eu tomar café Mas eu vim para essa festa Metida namorador E tem uma pessoa aqui Com um botiquinho Por aqui nesse mercado Não sei aonde E a moça ia passando Com uma garrafa de café Eu achei ela bonita Inventei de pedir café Eu não sabia Que o namorado dela Vinha encostado Ele não fez eu beber Duas tampas de café quente Talvez ele nunca descobriu Que eu bebi com medo Mas eu bebi com medo Vai pedir um cafézinho Ele nunca disse Nem ele nem ela Essa moça me deu um cafézinho Ele disse Ele pediu o que? A moça disse Um café Ele disse Bote café para ele Duas tampas de café quente Para quem não bebe Meu povo Aí eu bebi Foi aqui Eu conto isso em todo canto Talvez ele nunca descobriu Nem ela Que eu bebi aquele café Com medo Primeiro é que eu tomei café Na minha vida Eu ia ter de namorar Me lasquei Tá vendo? Quem sabe que esse casal Não está aqui Já velho da minha idade Que eu devia ter 19 anos Quando eu vim morar aqui No Rio Grande do Norte Mas a história foi aqui Eu tenho muita coisa engraçada Até porque eu passei 8 anos Morando aqui No Rio Grande do Norte E a história foi muito bonita Coisas bonitas Coisas desagradáveis Mas tudo eu passei E venci E estou por aqui Vamos cantar Conversa Sim, falando de CD A gente também tem Café Nem me ofereça Para o Nossa Senhora A gente tem 6 CDs aqui Gravados só de canção E tem um DVD também Que a gente Fez uma participação No programa dos amigos Que tinha na Globo Com o Chitanzinho Chororó Zezé e Luciano E o cantor Leonardo E eu estive lá E fiz uma apresentação Cantando com o cantor Edson Gaúcho Que foi assassinado Eximamente Num assalto Na chácara dele Mas antes disso Eu cantei com ele E na passagem Que eu fiz na Globo A Globo me liberou E eu coloquei No meu CD Essa passagem Com o Chitãozinho Chororó E Zezé de Camargo Luciano Não cantaram Que foi no período Que o irmão deles O Hélio Estava sequestrado Mas eles estavam lá Com a gente Depois liberaram O irmão deles E eles cantaram No outro programa Mas no que eu fiz Não cantaram Porque estava Com o problema Do irmão deles O Hélio Que estava ainda Na mão dos sequestradores Lá em São Paulo Mas a Globo liberou E está também No meu DVD João Lourenço Edson Gaúcho E Chitãozinho Chororó E Leonardo A gente cantou Uma misturada lá A gente cantou Botou 19 Faixas de canções E uma que tem O nome Desafio sertanejo Tem eles Se alguém interessar Como eu gravo Patrocinado Pelas empresas Lá do Pernambuco Só posso cobrar 5 reais Pelo DVD E pelo CD Se alguém interessar Aproveito Que eu vendo muito E a gente saiu Desde ontem Do Pernambuco E na cidade Que eu passei Eu sempre mostro Como eu só trouxe 100 CDs Graças a Deus De tanto vender Agora só tem Os 100 mesmo Se acaba já As coisas ruins da vida Eu nunca passei Mas penso Chorar sentindo Saudade Sem ombro Amigo E sem lenço E beber café Sem querer Do jeito De João As coisas ruins que penso Acho que nunca passei Me humilha o meu parente Que nunca me humilhei Envelhecer sem nada E voltar pedindo A quem dei Nada é pior Eu já sei Que a noite Quando te tente Viajar um mês inteiro Voltar pra casa doente Topar um cabra safado Cantando Cantando a mulher Cantando a mulher Da gente Eu temo diariamente Ficar preso Numa cela Ser hóspede De um hospital Que a direção Não me zela Casar com mulher Bonita E viver Apanhando Eu acho A maior novela Descer do palco Vaiado Ouvir discurso Cumprido Empurrar carro Atolado E pagar imposto Sem ver Onde está sendo Aplicado O que tem me amedrontado Cada dia Isso cresce Emprestar Quem não paga Bajular Quem não merece Dar voto A um candidato Que faz Que não me conhece Quase nada Me aborrece Igual A quem passa Trote Casar Com mulher Valente Ter que viver No chicote Ainda Ganhar A sogra De presente No pacote Meu medo É de cantamote Sem saber O que vem Nele Se vir De graça Em alguém E dizer O doido É aquele Ser pai De um filho Do viado E dar a mão O macho Dele Meu grande medo É aquele De viajar Sem almoço Acordar Com uma mijada De potó Bem no pescoço E fazer exame De próstata Com o doutor Do dedo Grosso Pra mim Seria outro Osso Eu tenho Medo Assumido Cantar Sem saber Que estou Cantando Para um bandido Dormir Com o Filho É que fuma E que ronca No meu Vido Ver o meu Filho Querido E se deitar Sem comida Detectar No exame Uma doença Escondida E ouvir o médico Dizendo Você tem Um meio Esse medo É sem saída E eu não canso De dizer Entrar num poço Forçado Sabendo Que vou morrer Fazer troca Com cigano Sabendo Que vou Perder Tenho medo De morrer Ou ser preso Numa cela Entrar num motel De luxo Levando Uma mulher Bela E ser flagrado Na saída Pelo próprio Esposo Dela Esse medo Me fragela Até parece Um entalo Comprar um pato Na rua Pensando Que é Um galo E correr E correr Na vaquejada E despencar Do cavalo Sinto medo Que é Vintalo De trabalhar No sol quente Andar de ônibus Lotado Sem ter mais Como ir pra frente Atrás Um negão Armado Se esfregando Na gente Eu temo Eu temo Constantemente Que precisa Andar de toca Pegar em bomba Sabendo Que ela exploda Ou que esfoca Beijar em boca De gente Com dente podre Na boca De felicidade E da plateia E da plateia Me deixar De me acordar Meia noite No toque Do celular E escutar Aquela música De ligação A cobrar Tenho medo De comprar Com febre Todo rebanho Discutir Com uma pessoa Que supere O meu tamanho Me abraçar Com outra praga Que diz Que não toma Doido por um cafézinho Mas se o cabra pedir aqui Tá morto Lá no Pernambuco O povo é tão devoto De Padre Cício do Jozeiro Inclusive eu tenho Estauta dele lá no sítio Onde a gente gosta muito De permanecer no sítio Eu nunca esqueci do sítio Vou sempre pra lá Dormar no sítio Do que na cidade Em Caruaru E tenho estátua lá Quase do meu tamanho Do Padre Cício Lá o povo é tão devoto Que quando vai Deixar a casa fechada Vai todo mundo Um cidadão lá Tinha dez filhas mulheres Desse povo bravo Que diz Não casa ninguém Enquanto não trabalhar pra mim Até tirar o Que eu tenho de tirar mesmo E ele foi pro Jozeiro Levou a família todinha Deixou só uma moça velha em casa Assim umas cinco da tarde Um camarada vinha Num cavalo com a feira Acaba também solteiro E levando a feira Pra família dele Pra mãe dele E viu uma barra de chuva Muito pesada Ele disse Eu vou pedir Pra ficar debaixo desse alpendre Até essa chuva Vou passar Continuar Vou ficar aqui debaixo Bateu palma Saiu uma moça Ele contou a história Ela disse O senhor pode ficar aí Debaixo do alpendre Ele desceu do cavalo Botou o saco de feira Pra dentro A noite seu Chuvendo muito A moça disse Olha São dez horas da noite E agora O senhor vai dormir aqui É o jeito Ele disse Não tem como não Você está sozinha A moça disse Confio no senhor O senhor pode dormir Só tem um problema Que aqui todo mundo dorme de rede Pai levou todas as redes Levou as minhas irmãs todas E só ficou a cama Que ele dorme com mamãe Nós vamos dar um jeito aqui O cabra disse Não tem problema A moça cozinha uns ovos Ajeitou Eles comeram Fez um café Ele bebeu na tampa Com medo A moça ajeitou Pra dormir Diz Estou confiando no senhor A moça achando dele Um bichão bonito Aí dividiu a cama Com dois travesseiros Diz O senhor deite pra lá Virado pra parede E eu me deite pra cá Ele já caiu dormindo Roncando A moça olhava Fazia Olhava pra ele Ele dormindo Aí ela se virava pra cá Daqui Olhava ele dormindo Dormia a noite todinha Quando amanheceu o dia Ela acordou ele Diz Seu Zé Dia amanheceu Tá hora de ir pra casa A chuva passou Ele disse Me agradei muito de você Você é uma moça muito simpática Muito educada Caridosa E eu vou casar com você A moça disse É perdido Nós somos dez irmãs Papai disse que ninguém casa Vai ficar tudo Tudo vitalino Aí não casa com eles Vou provar que eu caso com você A moça disse Não invento não que é perdido Seu Zé Não dá certo Eu caso com você De qualquer jeito A moça disse Como? Eu estou dizendo que papai Não tem condição De dar uma filha dele Pra casar com ninguém Ele disse Olha Eu volto aqui Vou lhe pedir em casamento Se seu pai disser Que não dá Eu pulo esse muro E lhe carrega A moça disse Uma besta fera dessa Que não pulou um travesseiro Vai pular um muro Oh rapai corajoso Os parentes de Zeca Vieira É tudo assim Primo de Ivanildo Queiroz Lá de Apodi Parece que Ivanildo foi embora Foi Oi Ah Está por ali Oi Agradecer ao nosso amigo Ivanildo Queiroz Faz tantas cantorias boas Em Apodi E onde a gente está na região Nos acompanha sempre Obrigado Ivanildo Zeca Vieira Nosso amigo José De Pau dos Ferros A João do Posto Eu falo assim Porque são os mais ligados A gente Gente que a gente está sempre em contato João do Posto Acompanha o programa Que a gente tem em Caruaru Vez em quando Zeca também Vez em quando Dá notícia que está ouvindo Obrigado a nossa amiga Tiquinha Que está fazendo amizade Com a gente agora E veio à cantoria A Juscelino também Obrigado meu irmão Seja bem vindo Canta mais uns 10 minutos né Eu estou bebendo muita água Não é que eu seja doente não É que eu nunca mais tinha comido carne Parece que hoje vai me ofender Eu me metei de comer carne hoje Viu Tá gravando a cantoria Tá Tão filmando Vai ter DVD logo Hoje ainda Já pediram aqui um quadrão perguntado A cantoria funciona assim mesmo E o pedido do povo Infelizmente tem coisa que não dá pra cantar Mas o que der a gente faz tudo pra cantar aqui E está à disposição Então se alguém quiser pedir alguma coisa Não sendo o que eu estou pensando Pode pedir Que a gente Viu Eu tenho medo Você gosta de criança Toda vida eu adorei Já passou onde eu passei Passei com toda esperança Onde se bota aliança Num dedo de cada mão E o que se bota em caixão É os restos do finado É os restos do finado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que que faz o vaqueiro Desleitar a vacaria Quem luta com energia Corre risco o tempo inteiro O que faz o trambiqueiro O que não tem precisão Quem dá apoio a ladrão Compartilha do errado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem não tem muito dinheiro Vai continuar lutando Mas quem vive trabalhando É feliz o tempo inteiro Quem é santo em ruazeiro É padre Cisro Romão E o que faz medo a ladrão É cacete de soldado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que faz a lavadeira Lutar pra ganhar a vida O que faz a prostituída Se vender em qualquer feira Quem toca na gafieira Quem sabe o nosso baião E o que que faz o capão Nada que já é capado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Como é que cego namora Somente pelo tato E quando é que ele fica chato Quando a ceguinha chora E quando chega aquela hora Ele ajeita com a mão A cega diz aí não Botar-se num canto errado Isso é quadrão Isso é responder quadrão Épia caiu novamente Épia caiu novamente Passou foi tempo internada Será que ela está curada Só ela sabe o que sente Lula o ex-presidente Isso na televisão Com fé e com oração O petista está curado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O Congresso que sentiu O Congresso que sentiu A falta de segurança E na queda da liderança Zé Agrippino assumiu Zé Agrippino assumiu Demonstra e Torres caiu Do jeito de um avião Cachoeiro outro ladrão Tirou ele do Senado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem é Ricardo Teixeira O maior da CBF Descobriram que o chefe De uma grande roubalheira Roubou uma vida inteira Depois pediu demissão Será que vai pra prisão Ia se fosse um lascado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O Brasil o que perdeu Chico Anís o humorista Além daquela sambista João Mineiro faleceu De que que vando morreu Problemas no coração E Chaulim vai ter cura ou não Tem não, também tá lascado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Sujeito a levar um tiro O Papa da Sofidel A Odisse eu sou fiel Eu lhe amo, eu lhe admiro E o profeta Valdimiro Tá vendendo salvação Tem é carro e avião E seis mil cabeças de gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Tá bom, senão o povo chora Ô, Valdimiro, ladrão do diabo Tá vendo? Luiz Campos é um cantador muito conhecido É norte-rio-grandense aqui de Mossoró Ele ainda é vivo E eu conheci Dona Maria Quando era viva a mãe dela Ela já tinha Morreu já depois Quase com cem anos Mas até noventa anos Era lúcia Falava, conversava com a gente E ela era devota Do Padre Cício Dessa de chorar E já a velhinha Mandou uma sobrinha dela Que foi pro jorzeiro Trazer uma estátua do Padre Cício Pra ela Ela trouxe meio grande E ela foi buscar A estátua do Padre Cício Já a boca da noite Chegou lá umas seis horas Mas quando ia voltando pra casa Com a estátua no ombro Pesava uns seis ou sete quilos Grande E lá no alto do Xerém Passando numa rua daquela Um cachorro botou pra morrer Ela disse Não venha não que eu dano no diabo Com a estátua do Padre Cício Esqueceu que tava Com a estátua do homem no ombro Bobzinha Venha não que eu dano no diabo Com o Padre Cício na mão Esse povo do Vieira É tudo assim né Zeca Lá no Pernambuco O caba casada Perreou-se muito Ele novinha Mulher nova Faltou emprego E tem uma história Que nós da China Indo pra São Paulo Se apruma Se ajeita Ele disse Vamos A mulher disse Vamos Chegaram lá Alugaram uma casinha Foram morar Lá em São Paulo Sofrimento significa bico Trabalhar em bico Ele arranjou uns bicos Pra fazer Mas chegava em casa Sempre liso A mulher disse Só tem um jeito De ajudar o meu marido Arranjar um namorado Que tenha dinheiro Pra ajudar ele Arranjou um namorado Um filho liso Também liso Ela disse Vou arranjar outro Não tá com a peste Eu não chegar no homem certo Nessas alturas Tinha dois Todos dois liso O camarada chegava em casa Lamentando E ela tentava esconder Um dia ele Chegou liso E por azar Os dois caras Tavam dentro da casa dele E pra miséria Pra ser maior ainda Nu O cabra disse Que mulher Nós fazemos agora A mulher disse Tenha calma Mulher quando quer Tem jeito pra tudo Um subo no guarda roupa Outro fica aqui debaixo Que eu vou conversar com ele Não vai morrer ninguém Foi encontrar o cabra na porta O cabra entrou O cabra entrou O cabra entrou Não teve jeito de arranjar O de lá de cima O de lá de cima Um dia dá tudo a nós Aí ela disse Mesmo assim A gente vai pra onde amanhã O homem botou a gente pra fora Aqui na casa Ele disse Já disse a você Você parece que não confia No de lá de cima Um dia ele faz alguma coisa O cabra de cima Diz Só quem se lasca É eu O de baixo Não vai dar nada Não vai dar nada Eu tenho muita saudade Do que fui antigamente Da primeira namorada Eu matuto ela inocente Ah, se eu pudesse ser menino novamente O meu primeiro ambiente Virou saudade plantada Minha mãe dizendo sente Que a janta já está botada Resta lembrança me perturbando E mais nada Da minha vida passada Lourenço nunca esqueceu Mordi muita rapadura Que mãe com rava escondeu Pela mordida Mãe sabia que era eu Minha matéria aprendeu Minha matéria aprendeu A sobreviver assim Eu pastorei muitas cabras Levei pra comer capim Que até os bodes tinham ciúme de mim Minha vida foi assim Minha vida foi assim E vou continuar lembrando Minha irmã com namorado Na calçada namorando Eu feito um besta No terreiro pastorando Foi, não foi, tô recordando Da primeira comunhão Aquele carro de lata Que eu puxei pelo cordão O rastro dele ficou no meu coração Passei muita precisão Mas Lourenço ainda comenta Sem alimento que presta Tomei molho de pimenta Ainda tô vivo Porque tristeza alimenta Nem sei como a gente aguenta Quando a infância me esquina Eu também andei nos campos Veloz igual trem na linha E pastorei muito A jumenta da vizinha Namorava matutinha Sem pegar nem no vestido Ela dizia João, você tá muito inibido Pede, foi ela Pro outro cabra mais sabido Eu sou do sertão crescido Jamais consigo esquecer Os dias da minha infância Eu queria reviver Mas quem carrega Não lembra de devolver Comecei envelhecer Não tem do que lamentar Cheio de cabelos brancos Sem direito de arrancar Se eu tirar um Deus bota dez no lugar Vi a família aumentar Dando brilho ao apogeu Já tenho filho formado Meu menino já cresceu E tô dando a eles O que papai não me deu Eu sei que o tempo escondeu Resta só a esperança Da infância que já tive Do período de lembrança Nada consegue apagar Jamais dá lembrança Já já a gente canta a canção de Cícero Obrigado Cícero Tá pedindo pra quando a gente puder Cantar Paredes Estranhas Oferece a Neuma A Florencia A Damião E a todos os locutores Da FM Bom Lugar Desejando a todos Um feliz aniversário Valeu Cícero Aqui é perigoso O sertaneiro desses valentes Do sertão de Cajazeiras Ele só tinha três filhas E duas já tinham casado Também com fazendeiros E meu Deus A menina só casa com matuto Tudo rico Mas fazendeiro Sertaneiro Será que nenhuma Vai escolher um rapaz da cidade Pra eu ver como é A mais nova Metida a cavalo do canjo Ou um boy Desse do calção verde Que só curte o som da Bahia E namorou ligeirinho Parece que Marcaram pra casar Com seis meses ligeiro O homem de sol Vou ver como é Gente de rua Casou a filha dele Com o camarada da rua Acaba esbelto Vistoso Com seis meses de casada A moça voltou em casa Pensou que ele não estava em casa Disse Mãe Completou seis meses E ontem do casamento Aquele meu marido até agora Olha aí Não deu nada Isso é possível E o velho estava ouvindo Disse Mãe eu vou lá Ela pensava que ele não tinha escutado Quando ela voltou Ele pegou o jipe E cortou em busca da cidade Pra casa dela Chegou lá Tava o camarada sentado Na beira de uma piscina Com cigarro nos gerradeiros dedos aqui Tomando suco de limão O cabelo pintado Numa banda verde Outra azul Outra amarela E ouvindo uma banda da Bahia tocar Quando o cabelo viu Ele amarelou Disse Aqui devo a visita Ele disse Eu vim aqui cidadão Porque Completou seis meses do casamento Do senhor com a minha filha Ela foi ontem lá em casa Se queixar Que até agora O senhor Não tinha dado nada Ele disse Mais é nada Disse A sua filha Só conhecia gado Essa mansão Eu dei a ela Sua filha Não tinha poupança Eu fiz uma poupança grande Dei a ela Sua filha Andava nesse jipe Eu comprei uma Hilux Dei a ela O velho mordeu o bigode Disse Besta fera Minha filha Não quer Hilux Minha filha Não quer poupança Minha filha Não quer mansão Ele disse E afinal de contas Ela quer o que boy O velho disse Minha filha quer É macho Ele disse Mas é nada Eu não estou arranjando Nem pra mim Ah que era o que ele queria Não é melhor um matuto O camarada passou Seis anos com a petição No Banco do Nordeste Isso há cinquenta anos atrás Esperando um empréstimo De dez mil cruzeiros Quase não sai Um dia recebeu uma ligação Pelo pessoal da estação Que ele podia ir buscar o dinheiro lá Que estava liberado Dez mil cruzeiros Pra ele Ele tinha em casa A esposa dele Uma moça velha E um jipe Vou buscar Chamou a moça velha Botou no jipe Foi buscar o dinheiro Que era uma filha dele Ele lá O dinheiro Tudo de nota De um cruzeiro Contou dez mil cruzeiros De um em um Ele contando o dinheiro E o malandro Tirando o serviço A gente vai tomar o dinheiro Desse velho todinho E o jipe Quando ele sair daqui Quando ele pegou a estrada De terra mais a filha dele Atravessaram o carro na frente Isso é um assalto É um assalto Eu sei que Bateram em cima Levaram o jipe do velho E ficou em pé Ele e a moça na estrada Ele disse Tá vendo aí minha filha Passamos uns dez anos Esperando por esse empréstimo Depois de tanto sofrimento Ficamos de esmola Numa hora só A moça disse Por que papai? Minha filha Eles levaram O jipe E levaram o dinheiro A moça disse Não pai O dinheiro eu escondi Aqui na calcinha É possível esconder Tudo Ora Ele não acreditou Tudo em nota De um cruzeiro Para contar dez mil E botar dentro da calcinha Ele Apoie-me e mostra Apoie A moça virou-se E tirou dez mil cruzeiros De um em um Quando contou tudinho Ele disse A minha filha Se eu soubesse Tinha trazido tua mãe Ela tinha salvado o jipe Agora um jipe Dentro de uma calcinha Tem que ser grande Cachorra da molecha Da calça Enquanto hipólito ajeita ali Para não estar sem som de tudo aqui Eu vou cantar Uma moda desse CD aqui Ela não tem nada a ver com amor Eu vi tanta injustiça Contra os animais Quis ouvir escrever uma canção Que tem o título Solte o pássaro Talvez quem gosta muito De criar passarinho Não goste Mas Espero que a pessoa Não tome pelo lado errado Eu fiz apenas Baseado no que eu acho Na prisão Canta uma moda que tem nele Solte o pássaro Olha Resolva Esse negócio do Enfinca Cobre nós aqui Enfinca na gente Essa música Está no CD Que a mulher vai levando aí Lindo Mar Castilho Fez muralhas da solidão Falando do que sofreu Quando estava na prisão Ele cometeu um crime Contra a sua esposa amada Imagine um passarinho Na prisão Sem dever nada Vem daquele passarinho Preso naquela gaiola Sem poder bater as asas Cantando sem ter viola Quem lhe prendeu Desfrutando Do seu canto de tristeza Retirou o seresteiro Do palco da natureza Falei para o cidadão O que se diz Dono Urdave O seu crime é adiondo A sua infração é grave Ele disse Eu amo a música E a natureza é tão santa Que só durmo e só acordo Depois que esse pássaro canta Me tornei advogado No foro dos animais Os pássaros jamais se envolvem Em processos criminais Liberta este passarinho Quem pede é um cantador E pode me levar Que eu canto De graça para o Senhor Liberta este passarinho Eu lhe peço por favor E deixe que eu morro Cantando De graça para o Senhor Liberta este passarinho Eu lhe peço por amor E deixe que eu fico cantando De graça para o Senhor Tá aqui no CD Cadê Cis que pediu Paredes Estranhos? Já foi embora? É tu Cis? Lá vai Quiser levar pra casa Nós temos CD também Viu Cis? E hoje baixou É só 10 Com lápis, papel e tinta Faço-lhe uma homenagem Faço-lhe uma homenagem Só pra ver se o lápis pinta Algo da sua imagem A vida aqui é tão linda Mas você é mais ainda Que a vida que aqui se tem Num tudo que nada é meu Acabo de crer que eu Sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa Que eu em você não penso Mas o Deus da nossa crença Sabe que eu não dispenso E sentir o seu calor Aquecendo o nosso amor Numa sensação sem fim Ouvindo seus lábios claros Estalarem como os disparos Da arma do amor em mim Quatro paredes estranhas Dão-me o silêncio profundo Parecem quatro montanhas Tomando a frente do mundo Quando me chamo daqui E a sua voz vem daí Encontrar com a minha voz E no ar se dá uma cena Que até o vento tem pena E para pra chorar por nós Por quatro paredes preso Meu corpo treme indeciso No teto abaixo aceso E outro no meu juízo Bem próximo aos meus ouvidos Os ossos infames ganidos Da argoreira ausência Sem você, santa mulher Só durmo se Deus me der Um leito de paciência Estou louco de saudade De todo carinho nosso De te ver tenho vontade Mas de longe assim não posso O tempo num alvoroço Jogou de onde eu não ouço Quando você for me chama Naufrego de mar de ânsia De supliquei na distância Não há céu para quem ama Esperto nas madrugadas Com desejos violentos Ouvindo as brisas cansadas No peso dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Vejo fantasmas astutos Querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recorda os dias melhores Que juntos felizes fomos Seu mundo não é o meu E o meu não é seu Porque o seu parte está sem eu E o meu está sem você Na ânsia que me consome Troco seu nome no nome De tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar Na ânsia que me consome Na ânsia que me consome Troco seu nome no nome De tudo que eu vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar É joca feijão, né? Vamos cantar, viu, seu feijão Do remerdeiro Seu joca já é o seu Já me pediu E eu já tô lhe atendendo Pelo jeito eu descobri O que ele está querendo O que começa sorrindo Ai, ai, ui, ui Sempre termina gemendo Eu já vi joca dizendo Não gemer é covardia Um geme sem ter dinheiro Já outra sem companhia E atire a primeira pedra Ai, ai, ui, ui Quem nunca gemeu um dia Vovó disse não gemia Pra vovô foi um espanto Ele disse calha a boca Fique quieto eu não garanto Que motor depois de velho Ai, ai, ui, ui Vaza óleo em todo canto Eu também gemido Eu também gemido tanto De quem já é ancião Quando fabriquei um filho Meia noite em meu colchão E hoje em dia estou gemendo Ai, ai, ui, ui Pra poder pagar pensão Já vi uma confusão De José com dona Aurora Ele disse minha braça E ela me disse É agora Ela geme e dizia Ai, ai, ui, ui Tu tá esbutando É por fora Vi uma viúva outra hora Também gemei um bocado O travesseiro sozinho E o colchão todo molhado Gimei e passava a mão Ai, ai, ui, ui Nas lembranças do finado Ninguém vai ficar zangado Eu vou dizer direitinho Tem casal que vai dormir No momento do carinho Tem mulher que geme tanto Ai, ai, ui, ui Que chega a cor do vizinho E gemer devagarinho Tem gente que se esqueceu Mas no dia da mentira O mais gemedor sou eu E o Brasil joimeu de pena Ai, ai, ui, ui Chico Anísio faleceu Vovó disse que gemeu Foi o maior ripo liço Namorou com uma mocinha Dessa do corpo ruliço Ele gemia e dizia Ai, ai, ui, ui Meu Deus, como eu fui boniço Quem já prestou pra o serviço Já cantou mais do que grilo Hoje em dia eu tenho saudade Não dá pra gemer tranquilo E ninguém geme como os gatos Ai, ai, ui, ui E quando estão fazendo aqui Me casei pra ter estilo Mas minha vida mudou A mulher tem 25 Com mais de 50 eu tô Eu já comecei comendo Ai, ai, ui, ui O pão que o diabo amazou Só não pode pedir café Vamos ver aqui pedir um modo Dizendo todo Cadê ele tá por aqui, meu Deus Todo chifrudo merece ter o céu Quando morrer Não acredito não Na história dessa Tamo salvo de verdade Eu só vou cantar Se ele levantar a mão Que eu tenho medo Que o povo diga Que eu tô inventando Não é não? Não, esse não é não Ainda não Não, esse não é não Pessoal tá pedindo Dali o vento cantar um pouquinho aqui Dizendo se eu fosse Deus Por um dia O que é que fazíamos? E bora Dizendo se eu fosse Deus Se eu fosse Deus Se eu fosse Deus Por um dia O mundo era mais moderno Não demorava três meses Pro sertão trocar de terno Fui gente do tipo de puxa E eu mandava pro inferno Se eu fosse um pai eterno Se eu fosse um pai eterno Num dia a vida era bela Eu ia dizer pra mim Eu ia dizer pra Dilma Se eu fosse um pai Se eu fosse Deus Se eu fosse Deus Nessa terra Talvez retornasse vando Queria ver meu boêmio Pelas cidades cantando Pra não ver tantas calcinhas No lixeiro se acabando Se eu fosse Deus Se eu fosse Deus Governando Toda maldade era nula Dava saúde aos velhinhos Como Deus dá pra o caçula E já tinha matado Câncer que quase matava Lula Eu sei que ninguém calcula Que se eu fosse Deus 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 Quem canta o que eu não entendo No planeta não ficava Mandava buscar Madonna E a irmã Dulce voltava Sendo Deus eu não deixava Queimar a fauna e a flora O pai não deixava um filho De casa triste ir embora E quem derrubasse uma árvore Que morria na mesma hora Se eu fosse Deus nessa hora Talvez mudasse a pitola O programa Big Brother Que corrompe e que enrola Botava naquele horário Um cantador de viola Se eu governasse essa escola Que o meu poderoso traz Essas bandas só tocavam Com três pessoas por trás E numa cantina eu ganhava Sete ou oito mil reais Se eu fosse Deus pela paz A criança não sofria Pegava um padre safado Que já fez pedofilia Botava um jumento nele Pra ele ver como doía Valeu! Tchau! 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 Seca pede um desafio E é pra associação Bote água no seu rio Que eu encho meu ribeirão Eu vou tá nesse safado Do jeito que um delegado Dá na cara de um ladrão Tenha respeito com o João Você nem sabe quem sou Não diga esculhambação Você disse não provou Eu podia ser safado Se eu tivesse me casado Com quem seu pai se casou O povo aqui já notou Você canta o que decora Foi você que insultou Ou canta ou vá logo embora Eu rasguei sua camisa Faltou eu dar-lhe uma pisa E tô pronto pra dar agora Você só diz que namora Quando vê o homem passando Deixa o canto e vai embora Que eu não estou nem ligando Que namora escondido Clodovil era sumido E por que você tá negando? Eu não estou criticando O que você comentou O que é que você tá passando Eu vim pra bater e dou Por isso é tão pitoresco E o negão só porque é fresco Tá bem pensando que eu sou Parece que ele endoidou Nas frases que está dizendo Vi que a plateia gostou Pra quem tá ouvindo e vendo Ô que palavra ralé Sua casa é cabaré Mas aqui não está sendo Você tá se oferecendo Só que ninguém lhe aprovou O que é que você tá querendo Que nunca me amedrontou Nem grite que eu desço o braço E cada cantiga que eu faço É uma pisa que eu dou Seu povo nunca prestou Sua história vem de além Você me acompanhou E nem me diz de onde é que vem Seu pai é corno e safado Seu irmão é viado E você deve dar também João não respeita ninguém E nesse verso depravou O que diabo você tem E por que foi que me insultou Eu era fresco e sem fé Se eu fosse do cabaré Onde seu pai me criou Porque você começou A pensar que era violeiro Só que você me insultou E disse palavrão primeiro Sua voz é um azar E quem lhe ensinou A cantar roubou Foi o seu dinheiro Eu tenho é dó do parceiro E do público que ele assistiu Vá se banhar num parreiro E diga que vão assumir Eu era mesmo chifrado Se acaso eu fosse casado Com a quenga que me pariu Foi você que insistiu Na maneira de dizer Você no assunto abriu E quis me botar pra correr Filho de cabaré Pois tudo que você é Não sou obrigado a ser Senão o juiz acaba a cantoria Filho de cabaré Música Mamãe, essas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Entre as quais alguns detalhes não posso deixar de fora Se na vida eu tenho tudo que quero a tempo e a hora A felicidade é minha mas ela vem da senhora Música Eu não sou mais um menino, meu sembante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e que o meu sorriso é tão doce E eu devo tudo na vida a quem ao mundo me trouxe Música Mamãe, eu a cada dia lhe admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo a senhora faz Todas mães são amorosas mas nem todas são iguais Papai me zelava muito mas a senhora é demais Mamãe, eu estou notando que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficando branca parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolve os meus problemas mas me ajuda a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Música Eu pela senhora tenho uma eterna ingratidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu tiver longe não chore quando ouvir essa canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu tiver longe não chore quando ouvir essa canção A vida da gente nem disse com quem a gente começa e nem disse com quem termina O meu casamento que durou mais foi com a mulher Rio Grande, essa aqui de governador de Sé E a gente tem um filho, ele trabalha com o governador de Macapá e é também cantor lá Então o nome dele é Nildo Silva, se alguém encontrar um show dele lá Ele é meu filho e nasceu na maternidade Almeida Castro em Mossoró E com o tempo a gente foi embora, eu levei ele para o Pernambuco Ele começou a cantar, recebeu o convite hoje Ele é cantor em Macapá e é muito triste do governador Mas tem a raiz do Rio Grande do Norte Diz que sempre que canta, fala É difícil cantar coisa nossa lá Que o pessoal da região norte gosta mais de carimbo Ele está sempre cantando coisa nossa aqui do Pernambuco Da paraíba do Rio Grande do Norte Chama-se Nildo Silva É norte-riograndense, conterrâneo de vocês E mora em Macapá Oi João do Posto Se sobrar um CD desse verdinho aí O rapaz que é aqui, viu? Que parece que só tinha esse daí Que tem a canção Senhora Mãe Mota de Ivan de Melo Eu nasci para ser assim, não posso ser diferente Eu já fiz muitas coisas erradas E certas como todo mundo fez e faz Talvez depois dos 40 a gente comece a pensar diferente E eu já venho escapando de 3 casamentos As mulheres, ninguém sabe No meu último casamento A mulher, quando a gente casou A mulher tinha 18 anos Eu já tinha 40 Sei que a gente tem uma diferença assim De 27 anos de idade Eu fui morar em Teresina Fui cantar na Rádio Tropical O diretor da Rádio João Lourenço Vem cá Começou a conversar e disse Todo mundo tem quantos anos? Eu disse A diferença é de 27 anos de João Tem cuidado Eu disse Mas o que? Ele disse Olha Velho como o Ilhanóvel É como analfabeto Que compra a revista Ele lê só as ilustrações O resto dos outros é quem lê Eu fiquei com medo O rapaz disse Não acredito não Valeu João Apurou o ouvido Para os meninos pobres Pobos e os meninos É a senhora mãe Música 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 Ninguém muda a minha vida Por mais que queira lutar Gosto mesmo é de cantar Na praça ou na avenida Música Eu não gosto de bebida Com histórico diferente Eu gosto é de água ardente De doce, de gergelim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Música Eu não gosto de nada Eu canto a Bíblia sagrada Também canto desafio Calado eu sou muito frio Cantando eu sou muito quente Não sou chegada aguardente Eu não durmo em botiquim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Trago no meu coração O escrito verbo amar Não gosto de me vingar Eu gosto é de dar perdão Acho bom pegar na mão Daquele pobre carente E quem só fala e mata a gente Saia de perto de mim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Música Eu gosto de trabalhar Meu negócio é progredir O que eu digo é pra cumprir Onde eu compro é pra pagar Cantador que me enfrenta Tem um grande concorrente Por isso tem muita gente Que tem inveja de mim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Eu vou deixar uma saga Quando descer no caixão Mas só gosto do baião Feito por Luiz Gonzaga A voz de Evaldo Braga E admiro Gil Vicente Não compro música indecente Que eu não escuto o que é ruim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Música Deus do céu me deu o dom Do rabi da Galileia E pra conquistar a plateia Só quero a voz e o som Eu quando quero ser bom Boto Deus em minha frente Sou ruim como dor de dente Quando eu desejo ser ruim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente Tem aquela opinião De querer se confessar Jurei de nunca trocar De seito ou religião Guardo Deus no coração E Maria constantemente Quem quiser que vire crente Sou católico até o fim Eu nasci pra ser assim E não posso ser diferente E você imedGo E você imedICin